Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mena Heise e hoje eu vou trazer para vocês uma jarra transparente com suco de uva, tá? Aqui eu vou fazer as uvas, vou fazer as hortensias e vou trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Então pessoal, vem comigo nesse vídeo. Eu vou iniciar com o clareador e com o caramelo que eu fiz o fundo, tá? Vou pegar o clareador, tá? Vou descer o meu pincel. Vou passar o clareador aqui nessa parte da jarra. Porque aqui gente, eu preciso que essa parte fique seca para poder fazer a transparência, tá? Só dá para fazer transparência com a pintura, né? Essa parte totalmente seca, tá bom? Então, ó, o clareador. Por exemplo, aparece com as bolinhas, mas isso é normal, né? Eu vou pegar o clareador e vou fazer um contorno, tá? Com um pouquinho de tinta. Um contorno aqui para poder fazer a transparência depois. Eu tenho que usar a mesma cor que eu usei no fundo. para fazer a transparência, tá? Então, eu passo a tinta e vou espumando. Aqui, ó, do lado de dentro aqui. Eu tenho que passar a tinta e vou espumar. Aqui é o piquinho, né, da jarra, ó. Eu deixo uma beiradinha, tá? Que é onde eu vou vir iluminando, tá? Ó, eu ponho essa tinta e vou esfumaçando, tá? Carro um pouquinho a tinta, eu venho com clareador para dar mais leveza nessa parte, tá? Ó, mais um pouquinho aqui nessa parte. Aqui onde é que tem o... A alça da jarra, né? Aqui, vou pôr um pouquinho também porque aqui tem a transparência também, né? Ó, eu venho com clareador. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o caramelo com cerâmica e vou fazer um pouquinho de sombra aqui onde é que tá a jarra, tá? Aqui na parte da frente, ó. Bem pouquinho de tinta, ó. É onde a jarra tá fazendo sombra, tá? Por dentro da alça. Ó, tiro o excesso. Um pouquinho de tinta, ó. Um pouquinho de tinta, ó. Tá bom? Ó, deixa eu dar um pouquinho mais pra ficar mais fácil. Então, pra fazer o suco de uva, eu vou usar o lilás pra dar um pouquinho de luz, tá? O pitaya. E também vou usar o uva, tá? Essas cores que eu vou fazer a uva depois, tá bom? Ó, aqui eu venho com o lilás. Eu venho com o pitaya. E eu venho pra cima do lilás, mas eu deixo o meu pontinho de luz lá no meio, tá? Ó. Pitaya. Eu venho com um pouquinho mais do lilás. Aqui na parte de cima também, ó. Eu já venho fazendo a luz com o lilás. Aqui eu já venho com o pitaya. Você vê que a tinta foi pouca. Tá, ó. Vem com um pouquinho mais, né? Aqui eu vou. Vem com um pouquinho do lilás. Aqui já venho com a pitaia. Aqui eu aperto mais levinha, pra não tampar toda a minha luz, tá? Mão levinha, tá? Pincel bem em pézinho, tá, gente? Bem em pézinho o pincel. Aqui é onde tem a sombra da hortênsia. Aqui é a sombra da folha. Bastante tinta, tá, pra tampar. Esse meu tecido aqui, gente, é da Estimotex, tá? É o Marfim. Um pouquinho de clareador aqui, porque a tinta seca muito rápido. E o clareador ajuda a gente a esticar um pouquinho mais a tinta. Pode ser o clareador, pode ser o de liente, tá? Bastante tinta. Caleador pra ajudar a esticar. Pincel em pé, tá? Um dos cantinhos a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Um dos cantinhos a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Aqui, se vocês quiserem preencher com o pincel apituar, também, tá? Aqui, vou fazer a sombra. Aqui, vou fazer a sombra. Onde a alça da hijarra tá. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar o clareador. Colocar um pouquinho do clareador aqui, tá? E agora um sujinho só do pitaya pra dar uma escurecidinha aqui. Onde a alça tá fazendo... Onde fica mostrando, né? Como a hijarra é transparente, vai mostrar também a sombra do suco de uva, né? Lembrando, gente, que a forma que eu trago pra vocês é a forma que eu faço as minhas pinturas, tá? Um pouquinho de uva aqui nessa parte. Aí eu volto... Aí eu volto... Aí eu reforço um pouco mais, tá vendo? O ponto de luz ficou lá. Agora, gente, eu vou pegar a cor uva e vou fazer os pontos de sombra, tá? Pode ser uva, pode ser o berinjela também, tá? Ou pode ser também um pouquinho do preto. Fazer uma sombra aqui, aqui também, ó. E assim ficou o nosso suco de uva. Aqui já tá um pouco seco, mas eu vou pegar agora o branco pra fazer a transparência, tá? Eu vou ficar com esse mesmo pincel, tá? Vou pegar o branco. Um pouquinho de tinta no pincel, tá? Um pouquinho de tinta, tá? Um pouquinho de tinta, vou fazer um contorno. Tinta no pincel, tá? Um pouquinho de tinta. Tinta no pincel, tá? Tinta no pincel, tá? Um pouquinho de tinta no pincel, tá? Um pouquinho de tinta no pincel. Tinta no pincel, tá? Um pouquinho de tinta no pincel. Um pouquinho de tinta no pincel. Tinta no pincel. Um pouquinho de tinta no pincel. Tinta no pincel. Um pouquinho de tinta no pincel. E agora do lado de fora, tinta virada para fora E eu venho trazendo essa tinta para simular a transparência, tá? Vamos pegar um pincel menor, vou pegar o da Kondo Vou fazer aqui, com o branco, prendo o meu pincel, e ó Vou esfumando, não posso deixar essa tinta parada Aqui onde eu pus a luz, ó, eu venho com o ponto, ó Ponto de luz, aqui também, ó E aqui na pontinha É bom a gente ter cuidado sempre para fazer ponto de luz na mesma direção, tá? Vou só reforçar aqui um pouquinho Aqui também, ó Aí eu pego a sujeira do pincel, ó Só a sujeirinha, tá? Aqui a tinta sumiu, ó, vem de novo Tá vendo? Aí o sacolão vai fazer propaganda, logo na hora que a gente tá gravando, né? Depois que secar, a gente vem, reforça, tá? Ó Retoca os pontos, né? De luz e sombra Aqui também já sumiu um pouquinho, ó Eu venho cá Retoca E aí, gostaram da nossa jarrinha transparente e do nosso suco de uva? Então, é isso, gente Esse foi o nosso passo a passo de hoje, tá? Depois que secar, eu vou retocar mais um pouquinho, tá bom? Fazer sombra e luz, tá? E assim ficou, ó A nossa jarrinha Depois eu vou trazer o restante dos elementos para vocês, tá? É... A hortência e as uvas Tá bom? Para completar esse nosso trabalho Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo passo a passo Tchau 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 Tchau